Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, neste dia tão importante. Segunda-feira, 26 de março, dia do aniversário da cidade de Porto Alegre. Que não anda tão alegre, mas está de aniversário, completando 246 anos. Mas de presente para Porto Alegre, ou de presente, enfim, esteve aqui o ministro Henrique Meirelles, que foi palestrante do Tanamesa Especial. O dia do Tanamesa é as quartas-feiras, mas como a agenda dele só permitia na segunda. Então, ele veio, fez uma apresentação, uma palestra de menos de uma hora, ao redor dos 40, 45 minutos, até porque ele chegou muito atrasado, o avião dele atrasou muito, enfim. E ele, com um discurso de um possível candidato, em momento algum ele disse que era candidato, mas deixou muitas pistas, né? E já temos o ministro Carlos Marum, que já disse que ele será bem-vindo ao MDB, que ele vai trocar de partido, ele vai sair do governo logo em seguida. Ele disse que seria semana que vem, mas já tem um rumor que ele já teria falado com o presidente Temer. Ele fez algumas considerações, assim, ele mostrou, não sei se nesses 40, 45 minutos, que o Brasil estava numa crise muito grave, que está saindo de uma crise grave e profunda. Ele disse que, sem dúvida alguma, a maior de todas que o país já passou. Falou da importância de fazer uma reforma e uma simplificação tributária, falou também o quanto é necessária a privatização da Eletrobras, e mais, muito sem querer, enfim, mas deixou claro que deverá ser ou candidato à presidência, ou formar uma chapa, fazer alguma coisa assim, mas que a presença dele é muito importante. Perguntado assim, ah, e se o senhor for candidato, quem é o ministro da Fazenda do senhor? Ah, não sei. Se eu for, eu vou pensar. Enquanto isso, ainda sobre tudo, todos esses assuntos, o general Mourão, que eu sou fã de carteirinha do general Mourão, né, é o general da reserva, Antônio Hamilton Martins Mourão. Também sou. Criticou, e muito nas redes sociais, a decisão do STF de impedir a prisão do ex-presidente Lula até o dia 4 de abril. E ele fez um discurso forte, que ao longo do programa, nós vamos conversar. Quero ouvi-los sobre essas coisas e também sobre as coisas que vocês destacam do fim de semana e dessa semana que está começando. Eu quero, eu queria abordar um assunto mais desagradável, que foi a repetição daquilo que fez com que nós começássemos o programa duas semanas atrás. Quando uma profissional, mulher, trabalhando, é xingada, ofendida, um campo de futebol, só que dessa vez ao vivo para todo o Brasil. E o sujeito que fez isso teve a sua cara mostrada. É aquele costa, né? Em rede nacional. É aquele costa, a nossa ex-colega. Foi nossa colega aqui. Foi nossa colega aqui, ex-reporta da Rede Pampa, hoje está no Esporte TV, trabalhando ontem no jogo do São José com o Brasil de Pelotas. foi ofendida com palavrões e todo tipo de propérios, proferidos por um cidadão que na tela a ofendia e agredia moralmente. Por ser uma coisa que não parava, ela se sentiu incomodada e reclamou com a direção de São José. E eu quero aqui mandar um grande abraço à direção do meu clube do coração, o Esporte Clube São José da Zona Norte, onde eu nasci, fui criado e tive a oportunidade até de bater uma bolinha, só não avancei porque era muito ruim. Olha, uma coisa que tu disse que não faz bem, hein? O Esporte Clube São José. Ele sempre diz que joga bem futebol. Eu não era um grande jogador, nunca fui um grande jogador. Era zagueiro do tipo trapalhão, dava pontapé, um horror. Brigava bastante, falava, chegava. É, bem. Tu falava muito, não, porque tá lá aí as pessoas. Bem no Quirana, aquele zagueiro que não joga nada, mas complica, o jogo cria a casa, mete o dedo na casa do juiz, o juiz bota pra rua, todas as coisas. Então, assim, eu quero aqui me congratular com a direção do Esporte Clube São José, repito, o meu clube do coração, ali da minha zona, da minha região. Sou filho da Zona Norte, nasci, fui criado na Zona Norte, moro na Zona Norte. E o São José ontem agiu como todos os clubes deveriam agir. Imediatamente identificou o cidadão, ele foi retirado pelos seguranças do estádio, e entregue a brigada militar que o encaminhou à delegacia de polícia para as devidas providências, para o boletim de ocorrência às devidas providências. Então, quero cumprimentar a direção do São José e, mais uma vez, lamentar que uma pessoa com esse tipo de comportamento ainda frequente os nossos status. E, mais uma vez, uma colega de trabalho, uma profissional de comunicação, sendo agredida por seu gênero, por ser mulher. Tá, e aí, agora, curiosidade. Que tipo de enquadramento ele tem pelas ofensas? Isso é que me deixa indignada. É isso que eu quero dizer. Vai virar a meia dúzia de cesta básica. Pois é. Pois é, não. Teve uma... Foi preso porque tentou assassinar pela segunda vez a mulher, sei lá, um tempo atrás tentou assassinar a mulher, não foi preso e agora tentou assassinar... Matou. Agora matou. Há um tempo atrás ele atirou contra a mulher, ela se... Não, dentro do hospital, lembra que foi o homem que entrou no hospital. Exatamente. Lembra que ele, o homem que entrou no hospital, porque era marido, foi lá, deu uns tiros nela, tá, ela não morreu, aí passou um tempo, ela se reconciliou com ele e aí ele esfaqueou agora. Matou. É. Conseguiu. É, ela se reconciliou. Reconciliou, né? Quer dizer, como você pode se reconciliar com alguém que disser... Tirar tiro, né? É muita fragilidade, Gustavo. É o medo. É o medo, é uma fragilidade que não dá realmente para entender que a pessoa não tem paz nenhuma. Que não vive e não tem. Exatamente, não dá nem para tentar se colocar no lugar dela. Como voltou, mas as pessoas... Mas é uma dependência meramente econômica? Às vezes não, a gente é afetiva. Exatamente. Tem pessoas que têm... Ou é medo, como disse o Marni Barcelos, também pode ser. Em São Paulo, condomínio de luxo, o marido atropelou a mulher, brigaram, né? E ele... Os dois saíram do carro e começaram a discutir. Ela se colocou na frente do carro dele e ele foi lá, atropelou, matou. Esse final de semana, esse final de semana, num condomínio. É um condomínio de luxo. Não muda nada do outro endereço. Agora, nós temos que calcular, então, só o tempo que esse sujeito vai levar para ser solto, né? É. Porque agora, no Brasil, todo mundo vai ser solto. É porque nós estamos se encaminhando, né? Todo mundo vai ser solto. Todo mundo vai ser solto. Até o STF julgar, quer dizer, 10 anos para acabar o julgamento. 10 anos, mais ou menos. Quem tiver dinheiro para pagar e certamente... Via de maluco. Via de maluco. Quem mora num condomínio de luxo, certamente vai ter dinheiro. Aniversário dela. Aniversário dela. E ela deixou três filhos. Ah, obrigado. Olha a tristeza. Olha o que acontece. E olha a loucura. Senhora Magda, eu gostaria de dar meus parabéns ao Tribunal Regional Federal daqui da Quarta região. Também. Pelos 3 a 0. Porque, como juízes que são, e no exercício da lei, a lei, eles não são políticos. É isso. Como é Brasília, como é o Supremo, é político, né? Os 7 foram nomeados por Lula, o Dilma, etc. A gente já sabe toda a história. E parabéns pelos 3 a 0. Todo mundo já sabia, eu já sabia, qualquer pessoa que acompanha a informação, a notícia... E conhece o trabalho desse tribunal aqui, né? Mas são maravilhosos. Não tem recurso, não tem nada. Tem que cumprir agora. Agora vai para o Moro, para o Blix, vai para o Moro... E o Moro não pode fazer nada. Não pode, porque não pode. Não, mas determina a prisão e fica lá rolando aquilo. Mas não pode. Não, mas ele solicita. Ele não pode ser preso. Sim, mas ele determina a prisão e não vai ser. Ah, ele mete o mandado. Não é um mandado, sim, de prisão e resolve isso. Então, eu fiquei muito orgulhoso hoje, acompanhei. Acompanhei, uma e meia da tarde, eles julgaram outras coisas lá, inclusive do Cunha, lá. Nem prestei atenção no que aconteceu com o Cunha também, recursos dele. Mas quando foi proferido os 3 a 0, o repórter falou de lá, eu disse, fiquei com a alma lavada. Por quê? Quando alguém é condenado, primeira e segunda instância, e depois ainda recebe todas essas benesses do Supremo Tribunal Federal, por favor, né? Está desmoralizado o Supremo. Pois, deixa eu te dizer que foi, como o ministro Meirelles atrasou muito a chegada dele, aconteceu de no momento que saiu a sentença do TRF4, nós estávamos ainda na hora das perguntas, enfim, que a presidente faz as perguntas e também estava o vice-presidente Fernando Marquete, que é o economista. Nesse momento, alguém passou um bilhete para ela e ela disse, olha, vou interromper, ministro, mas acabaram de dizer isso, 330 pessoas lá dentro, o ministro ficou quieto assim, nem mexeu, nem se mexeu, mas as pessoas aplaudiram loucamente. Porque é isso que as pessoas querem, né? É isso aí. Cumprimento da lei. Hoje nós tivemos mais uma demonstração de como se faz o anti-jornalismo, um dos mais importantes sites do país, o UOL, depois de sair o julgamento do Lula, colocou como manchete 12 minutos e 46 segundos, foi o tempo que os desembargadores levaram para julgar o recurso de Lula. Como quem diz, quer dizer, esse é tipo da manipulação... Não, e de ignorante, né? Porque eles sabem, eles não iam mudar. Olha, o Grupo Folha vestiu uma carapuça de esquerda. Olha, eu acho que nem o jornal do PT hoje faz tanta propaganda, é tão esquerdista quanto o UOL e o Grupo Folha, que na verdade é o mesmo grupo, né? Está uma coisa constrangedora. E sabe o que vai acabar provocando isso? O Estado de São Paulo, o Estadão, o jornal Estadão, que é um jornal conservador, vai começar a guinar a direita. São Paulo vai virar uma guerra jornalística. Nós não vamos ter, daqui a pouco não vamos ter notícia mais em quem acreditar, sequer de grandes veículos de comunicação. Tamanha tendência. Bom, aqui não organizou a coisa que anda feia, né? Jornais impressos aí, a coisa que já anda feia. E rádios aí. É, rádios aí. O negócio já anda feio. Lá em São Paulo, o negócio tende a se polarizar. Vai ser o Estado de São Paulo de um lado, a Folha de São Paulo do outro. Olha, vou aproveitar que vocês estão falando sobre isso e vou resumir só um texto do general Mourão. Ele diz assim, ao ver o STF, corte maior do nosso Brasil, sinto-me envergonhado pela falta de espírito público, pela covardia moral, pela linguagem empolada, destinada a enganar o homem como um, pelas falsidades e principalmente por observar que uns merecem mais que outros ante os olhos daquele colegiado. Fica claro que os que possuem pertences jamais cumprirão a pena que merecem por haver surrupiado o bem público. Um pedaço só que eu tirei da fala dele. Eu votaria no Mourão. Eu também. Com uma ótima tranquilidade. Eu também. Com uma ótima tranquilidade. Ele não vai ser candidato. Ele não vai ser candidato. Porque é uma pena. Porque ele está na reserva e pode. Claro. Está na reserva e pode. Boa noite a todos da bancada. É nítido a diferença entre juízes de carreira dos que foram indicados politicamente. Bem colocado. Certamente são parciais. Bem colocado. Já que foram indicados por seu padrinho, né? Que no qual estão todos com o rabo preso com a justiça, diz o Guilherme de Gravataí. É bem colocado. O Guilherme tem razão. Você assiste a sessão do TRF4, desses três embargadores, por exemplo, que são juízes de carreira. Você assiste uma sessão do STF. A diferença é oceânica. É um negócio brutal a diferença de terminologia, de enquadramento da lei, de aplicação da lei. É um negócio que não tem. Você vê um Toffoli falando. Você vê um Lewandowski falando. Você vê, sabe... O Marco Aurélio... O Marco Aurélio tem origem na justiça do trabalho, né? É totalmente ideólogo. Aí vem o tal de decano, Celso de Mello. Pô, imagina. Decano. É um cara que... Eu tô sarneia ainda. É porque eu tô sarneia. Vai ter uma terminologia. 27 anos. Vai ter uma aplicação da lei. 27 anos no STF. É um cara que... Você vê os votos. Gente, meu Deus. Sabe nada. Aí você assiste uma sessão do TRF4, os três embargadores que julgaram o Lula. Você vê os caras votando. Técnicos. Pô, sabe? Um negócio... Não tem o que mudar, entendeu? Lei. Lei. Olha, tá aqui na lei. Estamos aplicando a lei. É assim que se faz. Aí você vê os caras desentortando banana no STF, fazendo voto ideológico. Previsão que eu fiz vai se confirmar, viu? Eu fiz essa previsão. No final do ano passado vai se confirmar. Em dia 4 de abril. Vai ser 6 a 5 pro Lula. Se não for 6 a 5, vai ser 5 a 5. Que ele será beneficiado do mesmo jeito. Porque o Gilmar Mendes está naquela de volta, não volta, de Portugal, coisa e tal. E a Rosa Weber será que... E a... A Rosa Weber amarelou. Eu não sei. A Rosa Weber é a minha grande decepção. É a Rosa Weber amarelou. Então, assim, vai ser 5 a 5. E a ministra Carmen Lúcia votaria, né? Votaria pelo... Então... Por que votaria? Não vota? Não. Ela faz o 5 a 5, mas o 5 a 5 beneficia o réu. E se for... E se o Gilmar Mendes voltar, é 6 a 5. Aí é 6 a 5. Então, eu acho que... Não tem boa. O que a previsão do Joaquim Barbosa vai se confirmar. O seu Gilmar Mendes e a sua turma acabaram com o STF. O país está dominado. E eu começo a dar a credibilidade, Marne, àquele sociólogo americano que escreveu aquele artigo dizendo que o Brasil já é um país socialista. O Brasil já é um país de esquerda. O Brasil já é um país socialista e que tem dominação. Dominação tributária, dominação legal. E que o Brasil só não enveredou ainda para um regime parecido com o da Venezuela, porque nós ainda temos muita riqueza e produzimos muita riqueza. Mas eu posso te citar, pelo menos, uma dúzia de grandes produtores rurais que já migraram. Turuguai para a Argentina, para a Austrália. A Austrália, Canadá, etc. Mas eu lembro daquele empresário Renato Ribeiro, que era dono de grandes áreas. Ele migrou para os Estados Unidos, para o estado de Linóis, Chicago. Agora, dona Magna, eu, na minha modéstia opinião, eu só queria saber o seguinte. O que tem esses 11 caras, 11 super-homens do STF, que 250 milhões de covardes não apeiam do poder a esses caras? Chegou uma hora que tu tem que apear do poder, senão tu vai ter que apear a miséria que a Venezuela está passando. O que esses caras têm de tão poderosos? Eles são filhos de Deus, esses caras, que não pegam uma população, que não pegam 5 mil pessoas, entram lá e tiram esses caras daqui. Outra coisa, eu estou decepcionado, dona Magna. Estou decepcionado com as nossas Forças Armadas, decepcionado. É muito mimimi e não entro em campo, tinha que terminar com essa badena logo. Por que as Forças Armadas não entram e não intervêm? Eu quero saber por quê. Ah, porque não tem condições de tirar 11 caras lá? A Paraíta está prejudicando o país todo. Então, para que exército nós temos? E tu está vendo o que eles estão fazendo? Eles estão matando mesmo, todo dia, um monte, que é para mostrar que eles é que são fortes. E eles que são fortes, quem que faz o nosso... Exatamente. Esses quartéis fazem o quê? É a sua leitura que eu faço. Eu já acho que militar não adianta para nada. Chicão, 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 o princípio do socialismo, do comunismo, da dominação, é você, não é você dominar embaixo, é dominar em cima. O Antônio Emílio de Moraes, que disse um negócio inteligente, ele disse o seguinte, o Lula pede voto para os pobres e dinheiro para os ricos e mente para os dois. Esse é o princípio do socialismo, do populismo. Foi assim que o Hugo Chávez subiu e fez o que fez com a Venezuela e o Maduro terminou de destruir. Foi assim que a dinastia Kirchner quase destruiu a Argentina. Você sabe quem é o maior fornecedor de turistas hoje para o Brasil? A Argentina, dois anos de governo Macri, recuperou a economia argentina. É o maior volume de turistas e de proprietários de imóveis em Punteleste, são os argentinos. Tá, tudo bem, mas por que o Exército não entra na operação, na sua avaliação? É aí que eu queria chegar. Se eles dominaram, ou seja, indicaram o comando do STJ, o comando do STJ, o comando do da Venezuela, tu acha que as promoções do Exército, há mais de uma década, não priorizaram os, digamos assim, os, vamos usar a expressão, moderados? Tu acha que o general Mourão seria promovido a comandante de alguma coisa? Com as posições que ele tem de dignidade, de respeito, respeito à bandeira, respeito à lei? Claro que não. Eu disse esses dias aqui, vi uma entrevista do general Vilas Boas, que é o nosso comando, dentro do Exército, e um homem inteligente, um homem bem articular, mas fiquei decepcionado com algumas posições dele. Eu esperava mais contundência, uma posição mais firme. Eu acho que a posição que os sociólogos fazem hoje em relação ao Brasil, ela se confirma. Paulo Martins também, esses dias, deu uma entrevista dizendo que o Brasil já é um país socialista, só não sabe ainda. Porque o país socialista, você tem o domínio da população, as leis estão dominadas a seu favor, os tribunais superiores, os poderes são dominados. Às vezes não era assim. É, às vezes não era assim. E você vai fazendo, ah, dentro da lei, dentro da lei, dentro da lei. Você sabia que tudo que o Hitler fez, o Mar não me deixa mentir. Foi dentro da lei. Foi dentro da lei. Tudo que o Hitler fez foi dentro da lei. Absolutamente dentro da lei. Um psicopata assassino que agiu dentro da lei. E aí, aqui no Brasil, você vê esses ministros agora, não. Nós não deixamos influenciar pela opinião pública. Agindo fora da lei. É, fora da lei. O cara diz um troço desse. O que me causa muita tristeza é o falso juízo. Falso juízo. A dissimulação. A falsidade que a gente vê nessas pessoas. Quando eu assisti aquele negócio todo ali com o nome do Lula, vou dar dizer negócio, né? Quando eu vi aquele Marco Aurélio Mello dizer, mas eu estou aqui já para entrar no avião, eu tenho que sair, senão ficaria. O outro diz, não, mas nós estamos cansados, nós corremos o risco de não emitir uma opinião, etc. Tudo falso juízo, meu Deus. Qualquer pessoa em sangue consciência com o mínimo critério, com o mínimo grau de conhecimento, viu que aquilo ali era um simulacro de alguma coisa inexplicável ou explicável para a maior parte da população. Será que já estava tudo armado? Porque eu fico pensando, ai, os 11 ministros da corte. A gente não pode esquecer que 5 dos 11 ministros votaram e provavelmente votarão de forma diferente conforme a sociedade clama e também a legislação clama. Então, assim, mas será que esses 5 também são bonzinhos? Porque a essa altura a gente não sabe se realmente aquilo ali foi tudo armado, se não foi tudo armado. Se realmente esses 5, eles pensam dessa forma. Porque me parece que o Barroso, a Carmen Lúcia se mostraram desgostosos de tudo o que aconteceu ali. Eles também se sentiram envergonhados. Envergonhados. Eu acho que eles também se sentiram envergonhados e tudo mais. É necessário também a gente deixar bem marcado que não são todos os 11 ministros que nos envergonharam. A grande verdade, vou concluir, a grande verdade é que nós estamos numa encruzilhada muito difícil para o povo brasileiro. Eu que já tenho muitos anos de estrada, espero ter mais alguns anos de estrada, Nunca pensei em ver o meu país tão acadelado. Vou usar um termo bem nosso, bem gauchesco, acadelado. O país está acadelado, as pessoas têm medo, as pessoas não vão à rua, as ruas mais, as pessoas não reclamam porque não tem mais estofo para reclamar. As pessoas se acovardaram. Nós vamos chegar num momento tão difícil que as pessoas vão ter que se decidir. Vão ter que se decidir. E aí o Chicão Tofone tem razão. Onde está o Exército? Onde está a Marinha? Onde está a Aeronáutica? Onde é que estão esses homens? A proteção do país, né? Sim, porque eles que têm que proteger o país, a Constituição do Brasil. Onde está essa Constituição que foi tão esmerada, que prometeu tanta coisa em 1988 para o povo brasileiro e até agora não cumpriu com nada? Ela é manipulada, ela é jogada, ela é tendenciosa em muitas oportunidades. Mas eu digo para vocês, eu estou muito entristecido, vejo a minha cidade, Porto Alegre, eu nasci aqui, amo essa cidade, voltei para cá, vejo esse lixo que virou Porto Alegre, cheguei a bater com a mão aqui, cheguei a bater com a mão aqui. De tão brabo que eu fico nessa situação, dentro do país, essa mentira que foi instituída nesse país, onde as leis não são cumpridas. O Vitoneiro matou, né? Quem tem grana, quem tem corpo. A lei é só para quem não tem grana, é só para nós, quem tem grana não precisa. Você sabe qual foi a origem dessa discussão? A discussão é a seguinte, o que eu considero trânsito em julgado? Trânsito em julgado é a apreciação de todos os recursos possíveis. Quatro instâncias. Todos os recursos possíveis. Essa é uma discussão acadêmica que atravessa o tempo. Porque alguns juristas entendem que o trânsito em julgado é quando não cabe uma discussão de mérito. E outros entendem que cabe a discussão formal do processo e cabe a discussão da infração constitucional. Num caso, recurso ao STJ e no outro caso, recurso ao STF. Eles entendem que o trânsito em julgado é quando o processo obedeceu todo o rito, todo o rito formal, e não atingiu nenhum dispositivo constitucional. Ora, se você tem uma constituição ruim como a nossa, que está mais para a carta de intenções, eu já disse aqui, do que para uma lei, porque é uma constituição aberta, qualquer coisa infringe algum dispositivo constitucional. Ora, o que vai acontecer, Carla? Nós vamos entrar no pior circuito possível de julgamento seletivo. Vai ser assim, quem tem dinheiro vai ter o seu processo, vai ficar impune. Porque é um processo, primeira, segunda instância, pá, 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 e sobe STF, STJ, dez anos. Aí, quem tem dinheiro vai poder pagar advogado para fazer tudo isso. E chegando lá... Usar de todos os recursos. Vai ter que usar influência política ou dinheiro. Eu não duvido que não seja a base de dinheiro. Eu acho que é porque é dinheiro, o nome diz que não é. O seu processo sai lá do fundo da pilha e vem para cima para ser julgado. Aí vem uma capa preta e diz, nós temos um julgado anterior aqui do seu Luiz Inácio, que diz que o cidadão não pode ser preso. Esse aqui também não pode ser preso. Mas é o que já está acontecendo. Assim como passaram para trás os outros... O Palocci está há um ano e meio com o mesmo pedido lá. Exatamente. E o Palocci não foi condenado pela justiça. Ele está com prisão preventiva. Não é nem condenação em segunda instância. Ele não tem nem condenação. Está há um ano e meio lá. Tem alguém sentado em cima do processo dele. Vergonhosa. Nós criamos o chamado Tribunal Constitucional Socialista, que a gente só julga o que quer. Só julga o que quer. Diz que é para os interesses do país. Os interesses, os interesses. Do país? É, eles dizem isso. Mário Barcelos, faz uma frase para o chalé da Praça 15, que daqui a pouco eu vou precisar. Escreve, por favor. Isso é alguma ilação a um diazinho? Sim, já passou. Isso já passou. Vamos lá. Eu quero... Nós falamos de Porto Alegre. Eu quero ler para todos aqui um ato que eu recebi da Alice Prat. Oi, Magda. Tudo bem? O Instituto Alice Prat, na abertura do programa, nós falamos sobre o aniversário de Porto Alegre. Ela disse, vai dar um presentão para Porto Alegre de aniversário. Meus ursinhos carinhosos, vocês, nós somos todos os ursinhos carinhosos, KKK, diz ela, receberão a notícia em primeiríssima mão. Tem a ver com o nosso patrimônio histórico. Nas próximas semanas, a população saberá primeiro por vocês. Estamos trabalhando. Obrigada, Alice. Obrigada mesmo. Quero aproveitar para dizer... Os ursinhos, é. Quero dizer para vocês que ontem à noite eu tive a oportunidade de assistir um musical A Bela e a Fera, que, aliás, é uma grande apresentação, um grande espetáculo, um musical maravilhoso, apesar de eu achar que ele é muito longo para as crianças mais novinhas, que são as que curtem muito a Alice, né, a Bela e a Fera. E eu sei que a danadinha da Alice está nos assistindo agora. Eu levei a Carol, a Alice foi com a mãe dela. E eu sei que a danadinha da Alice está assistindo agora e ela fez muita confusão. Ontem sentava no degrau, trocava de lugar, enfim. Quero mandar um beijo para a Alice, bem carinhoso. Dizer que eu estou com saudades dela e que eu adorei a companhia dela para ir na Bela e a Fera. Agora, Magda, eu vou dizer para ti uma coisa. Diga. Que talvez você não vai concordar comigo. Vamos ver. O povo brasileiro é um povo inferior aos outros povos do mundo. Sabe por quê? Ele não consegue ter oposição a um cara que nem o Lula. O Lula não tem charme, é feio, bardudo, é nada a ver. Tudo de ruim é o Lula. Tosco. Tosco, grosseiro. Só é ligeiro. Mas não tem uma pessoa que pode contrapor ele no Brasil. Pô, desde a época de Roma, César teve as Duruba e a Niba em Cartagio que faziam a contraposição a Roma. Será que não tem um brasileiro que tem carisma e não só desdobre, que tem carisma, coragem? O que tem o Lula de especial? Eu não vi nada naquele cara. Eu acho que ele era o horror do horror do horror. É que eu penso que ele, eu acho que ele foi alguma coisa e depois ele representou uma esperança. Ele representou muita coisa. Uma esperança. Numa época lá do tempo dos Metalúrgicos, ele representou muita coisa. Chicão, eu estou te dizendo, eu já confessei para o Marnie que em 2002 eu votei nesse cara. Eu cheguei a acreditar que ele ia mudar a coisa. Porque o PT via com aquele manto vestal, né? Não tinha ninguém do PT processado. O PT atacava a corrupção. Fernando Henrique vendendo tudo. Eu digo, pô, vamos votar no cara. Na época, quando eu votei, eu comentei com uma amiga minha que mora em São Bernardo, uma advogada. Ela comentou, Gustavo, você não faz ideia do que esse cara fazia aqui no ABC. Esse cara vendia greve. Vendia greve. Negociava. Olha aqui, opa. Ia lá e negociava greve. Vendia greve. Tu não faz ideia do que esse cara... Não, para aí. O cara vai mudar a coisa e tal. Chicão, em seis meses eu estava arrependido. Porque nos primeiros três meses, o Diário Oficial da União chegou a sair com quase dois quilos de papel. Nomeação de amigo, criação de cargo. Fez um diabo. Em seis meses eu estava arrependido. E acho que demorei muito. É, não. E tem muita gente... Sabe quando você se sente assim, um babaca? Pô, caiu no bonde. É, mas tem muita gente que demorou muito mais tempo e tem gente que não enxerga isso até hoje. É verdade. Mas ele já não tem o mesmo apelo que tinha antes. Mas não vai preso, tá aí. Tanto é que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, saiu o ovo no carro e tudo mais. As pessoas se foram para a escola, se manifestaram sim, dizendo aqui não. Aqui não. Já que a justiça não faz, então vão embora. Em Foz do Iguaçu, hoje, a polícia militar teve que intervir e afastou. Agora, engraçado, a polícia militar está batendo os que protestam contra o Lula. Os jornais hoje de Foz do Iguaçu estão noticiando. São chamados de terroristas agora. Jogaram ovos. Ah, é? Jogaram ovos é terrorismo? É terrorismo. Ah, é. E o Facão, e a Força. E a Globo, que não deu uma linha de notícia, os noticiários dela, a respeito da rejeição do Lula aqui no Lula. Não, a rejeição do Lula é o de menos. Não, é só a Globo, não, hein? Não, olha aqui, os capangas do Lula andaram dando um laço no repórter da Globo. É. Andaram dando um laço, vou usar a palavra laço. Sim, deram, deram só. Agora, Mário, onde é que está a Academia dos Notáveis, onde é que está a OAB, onde é que estão os empresários? Está aqui nessa botada. Porque essas entidades não se revoltam contra tudo isso. Contra o colo se levantando. Essas entidades que não é a OAB, elas têm legitimidade. Sem dúvida. Sim, mas a OAB vai pedir o quê? É, não, ela não pode não. Vai pedir o quê dessa... Não, mas você vai pedir o fim, como? É sempre o fim. Não, uma nota de repúdio dessa... É, até agora não veio, né? Sim, mas olha bem, a decisão não foi tomada ainda, né? A Associação Brasileira... Não, mas a decisão é a decisão. Mas se eles votam o negócio do negócio, a OAB pode fazer a decisão. É verdade, o Gustavo Vitorino tem razão. Deputado federal do PT no Rio de Janeiro. Não, há unanimidade na OAB nacional. É verdade. A OAB porque está cheia de advogado comunista aí também, socialista, algum desses pendurados, coisa e tal, em coisinha de governo. Então, faz parte, né? Vamos deixar a Carla ler umas coisas que ela está a hora, querendo. O Luiz diz o seguinte, boa noite, Carla, peço que falem um pouco da caravana do Lula, que está sendo escorraçada no seu caminho, a gente acabou de falar. E o Dilon Camilo, de Canoas, diz o seguinte, boa noite, Carla. A violência nunca foi solução para qualquer problema, tanto no futebol como na política. A direita está saindo dos trilhos e provocando de maneira que tenha um revídeo forte e violento dos eleitores de Lula. A senadora Ana Amélia, como democrata que quis ser, não poderia e não deveria incentivar a violência, porque a Ana Amélia deu um discurso no final de semana dizendo que... Mas na convenção deles, né? Exatamente. Ela não está difundindo isso. É engraçado, mas para um pouquinho, será que os conservadores estão sendo agressivos ou estão reagindo? É, eu acho... Quem é que bateu primeiro? Eu não concordo com o seu Dilon Camilo. Quem é que pagava 150 reais? Não concordo. O que se está fazendo hoje é uma reação à barbaridade que estão fazendo conosco. Quem é que distribuía mortadela, sanduíche de mortadela e 30 reais? Até hoje. Quem é que quebrava vitrine? Quem é que invadia órgãos públicos? Quem é que batia em opositores? Não, e o novo as pessoas levam de casa. Ninguém... É, ninguém patrocinou, ninguém pagou os árbitros. Porque ninguém sofre tanto com uma economia comunista e uma economia socialista quanto o pobre. E toda escolha tem seu preço, hein? Não, evidente. Toda escolha tem seu preço. Por isso, as pessoas não sabem. Por isso que essa peninha que a gente está tendo dos venezuelanos tem que contar até 10. Tem que ver, desses venezuelanos que estão fugindo para a Colômbia, para o Brasil, quantos deles votaram no Hugo Chávez e votaram no Maduro? Porque acreditaram naquele discurso babaca deles. Assim como os que estão acreditando aqui no Brasil, um outro discurso babaca. Assim como tu achou que tu estava votando certo, achou que tu estava votando para mudar alguma coisa. Eu fui a primeira e única vez que eu votei no PT também. Eu digo assim, mas todo mundo rouba, todo mundo é sacana. Eu vou votar nesses caras então para ver quem eles são. Para ver quem eles são. Há um tempo que você levou o CRPD? Seis meses. Juntos. Seis meses. Eu digo, o que eu fiz com o meu voto? Sabe? Olha aqui, a polícia descobriu um depósito de armas numa funerária de Sapucaia do Sul. A notícia está no osul.com.br com detalhes. Está aqui, ó. A agência da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de São Leopoldo prenderam, no final de semana, no domingo, um proprietário de uma funerária localizada em Sapucaia por Porte Legal de Armas, de Uso Restrito e Associação Criminosa. Para resumir a ópera, eles usavam os caixões para guardar as armas e para movimentar as armas por aí. E não é achar assim, ó. Submetralhadoras, coletes à prova de balas, toucas ninja, farta munição e rádios na frequência da Brigada Militar. E a suspeita é essa, que essas armas eram distribuídas, né? Elas eram transportadas dentro dos caixões para a prática de assaltos, homicídios e depois recolhia, ninguém prestava atenção em nada. Eu vou dizer uma coisa, a polícia está trabalhando muito, 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 muito e graças a Deus, eu acho que com melhores recursos, porque eles estão conseguindo fazer... Nossa polícia é muito boa. Nossa polícia é muito boa, mas ela não é aparelhada, né? Ao contrário do Rio de Janeiro. Ah, é. Ao contrário do Rio de Janeiro, porque até agora eu não acredito que em 15 dias não tenha um indício sequer de quem matou aquela moça. É verdade. É uma barbaridade isso aí, se tem alguém cobrir, tem alguém muito grande... Só reforça a especulação, né? Hein? Só reforça a especulação. Claro. Falando de polícia, o Ministério Público denunciou o delegado que disse ter revelações divinas, teve uma visão, né? O delegado Moacir Fermino. E o outro, um policial também, que estava trabalhando com ele, e um informante. Todos eles foram denunciados pelo Ministério Público por falsidade documental e corrupção de testemunhas na operação aquela do esquartejamento das crianças. E, obviamente, que até agora ninguém sabe nada daquelas crianças. A Magda queria dar dois drops. Faça os drops. Um abraço para a Priscila, que estava hoje lá no postinho, no nosso querido postinho Shell, do Ângelo Gautieri, na Casimiro ali, que me viu, disse para me mandar um alô para ela. E o Ângelo mandou para a Magda Beatriz, que é cliente, você tem que ser cliente. Quanto é cliente você recebe? Olha só. É maravilhoso. Eu uso... Eu comendo tudo. É o pão de queijo mais legal que tem no Brasil. É o melhor. O pão de queijo lá do Gautiano. Deixa eu ver. Ele mandou quatro, dois recuminos. Eu vou fazer assim, que é para ninguém comer. Olha o Vitorino, vê isso aí. Vitorino, nem tu, ninguém vai comer o pãozinho de queijo. Obrigada. De felicidade. E ontem, com a Magda Beatriz, nós dois representamos a bancada que recebe o axé do pai Paulinho todos nos dias, por isso que essa bancada tem sucesso. Não adianta o olho grande de vocês, de outros canais de televisão. Pode fazer o que fizer e nós temos o corpo fechado. Corpo fechado. Magda foi um grande sucesso ontem lá. Todos nós. Estava com dois cidadores carecas, dois cidadores. Bem vestidos, um de calça vermelha e camisa branca. Os caras transados. As pessoas só queriam saber de Magda Beatriz. E assim, entre essas pessoas estava a Margarete, que assim, ela nos assiste nas duas edições do programa. É amor. Ela pegou eu e a Magda, se a gente não deixasse a Margarete, a Bangu, ela estaria aqui conosco até hoje. 24 horas online aqui. E também para a Rose Ferreira, que trabalha lá com o pai Paulinho, é uma pessoa super gentil, querida, nos trata super bem. E para a Ben Iná, dona Ben Iná, que assiste o nosso programa também, é uma vovó que assiste o nosso programa todos os dias, adora o nosso programa. E obviamente para o pai Paulinho, que recebeu maravilhosamente bem as pessoas, ele sempre organiza. O show da Arisca Mel. Teve show da Arisca Mel, teve show de outros colegas, uma série de coisas. Ele não foi. Não, ele estava com problemas. É por isso que ele vai morrer encalhado, entendeu? Estava com problemas. Estava, assim, o problema é que ele arranjou no sábado e estava resolvendo no domingo. Ele teve um problema muito grave no sábado. Matei a charada, né? Obrigada, papai, por tudo. Estou esperando o meu coelhinho da Páscoa. Eu só queria mandar um abraço para a dona Rose, que mora aqui na frente, que é fã do programa. Já que vocês falaram em Rose, ela nunca falou meu nome. Está aí, dona Rose. Um abraço. É o nome. Ah, eu queria saber quem eram os dois rapazes. Era o Marcelo Zingale e o Roque Della Meia, meus amigos. Já que a gente está na área espiritual. Vamos espiritualizar o negócio. Um beijo também para o pai Paulinho. A gente não estava presente. A gente sentiu a tua falta também. E eu queria recomendar aos telespectadores, que é aqueles que gostam de meditação e tal. Tem uma de meditação muito legal, que é a meditação com taças tibetanas e instrumentos xamânicos. Amanhã, no espaço Gopala. Fica pertinho do colégio Leonardo da Vinci. Quem faz todo esse trabalho é aquela minha amiga, Salih, que eu tanto amo, adoro. Que legal. E coloquei ali no meu Instagram, arroba Carla Krieger, naquela coisa dos 24 horas que some depois, nos stories. Exatamente. A gente tem que se espiritualizar. Isso é maravilhoso. Se tu fizesse isso, tu era melhor. Exatamente. Gustavo e Toninho. Ele não pode fazer porque ele vai estar trabalhando. Ele vai estar trabalhando. É que ele não fica com aquela barriguinha dele e ele não consegue ficar sentado assim, em flor de lotos. Por que vocês falam em barriga? Isso aqui não é barriga. Isso aqui é mordinha de catupilho. Tá, mas agora eu tenho uma coisa boa pra ti. Olha aqui, ó. Eu não sei se tu concluiu, tu disse onde é que é. Conclui, conclui, conclui. O Fabiano Rodrigues. Escreve o Jabá da Moça. Presta atenção, né, Jabá? Não tem nada de Jabá. Não tem nada de Jabá. É uma recomendação. Não vai ter retorno. Não vai ganhar. Precisam muito. Não vai ter uma operação. Agora eu quero dar uma dica. Ali é pura. Olha só, pessoal. Presta atenção. Ali é pura matéria. É. Só matéria. Aqui já tem uma coisa diferente. Aqui, porra. Eu adoro. E vocês, se quiserem passar na prova, estudem a matéria. Estudem a matéria. Outra coisa, Magda, queria mandar um abração pro Alexandre Lau, que é nosso parceiro aqui da televisão. Sim, Alexandre Lau da Cente Erótica, que tá me sentindo com a gente aqui. Eu estive hoje lá com a Vitória, experimentando os óculos pra fazer sucesso no outono, coleção outono agora. Ele disse que você fez o óculos também. É, eu tenho que ir lá. Hoje eu deveria ter ido lá, mas não deu. Mas eu quero convidá-los para um recital no musical Évora do Teatro São Pedro. Fabiano Rodrigues, que é genial na harmônica, no sax, e o Osmar Souza no piano e convidados nesta quarta-feira, a partir das 12 horas e 30 minutos no Teatro São Pedro, eles estarão lá. No programa, o Marley vai adorar. Frank Sinatra e Tom Jobim. Summertime, eu sei que vou te amar, The Days of Wine and Roses, All of Me. Laura tem Garota de Ipanema, tem My Way, tá? Ele vai tocar Gaita de Boca também. E o que é melhor, não é jabá, é de grátis. Quarta-feira, dia 28, 12h30, no Teatro São Pedro. Eu vi o horário certo, às 21h30. Ontem eu assisti um documentário russo da tomada de Berlim pelos russos na Segunda Guerra Mundial. Mas já fui vaiado aqui. Não der bola pra ele. É uma coisa tão brutal, porque quando os russos chegam a Berlim, eles foram os primeiros a chegar ao bunker, onde estava Hitler, onde foi que? Ele foi queimado, creimado. Ele, a Eva Braun, a pronúncia é correta. Mas quando eles chegam lá, eles veem os filhos do Goebbels, que foram mortos pelo pai, pela mãe, pela mãe e pelo pai, todos, um ao lado do outro, os meninos, aquelas seis meninas e meninos, a mais velha com 10, 12 anos de idade. E o cadáver do Goebbels calcinado, queimado, queimado, só a boca e aparecendo os dentes. Uma das cenas mais horríveis da minha vida, que é a guerra. Então, as pessoas não acreditam na guerra, as pessoas têm que saber, têm que estudar, têm que ler, porque nós estamos num momento muito difícil nesse país. O Chicão tem falado todos os dias isso aí. Num momento muito difícil, hein? A guerra é uma das piores coisas. As pessoas não sabem o que é um país em guerra e uma revolução ou alguma coisa parecida como foi a revolução de 1917 na Rússia. Mas as eleições estão chegando aí e Bolsonaro deve vencer e terminou todo esse nosso pesadelo. Muito bem, não, vamos, eu agora preciso fazer uma coisa boa, que é presentear um telespectador ou uma telespectadora com um voucher no valor de 70 reais, porque chegou a hora mais gostosa do nosso programa. Depois do bolinho de queijo. O momento chalé da Praça 15. Um dos telespectadores ou telespectadoras do WhatsApp, 999-77-7001, vão ganhar, um deles vai ganhar um voucher no valor de 70 reais. Para participar, você vai, você precisa escrever corretamente a frase que daqui a pouco será dita pelo Marvin Barcelos e junto com a frase, você tem que mandar o seu nome completo, o seu RG ou o seu CPF, tá? Mas já vou dizer que o que ganhar, a pessoa que for ganhar o presente, quando for lá no chalé da Praça 15, tem que levar um documento com fotografia, tá? Porque é mais fácil para identificar. O chalé da Praça 15 fica num lugar muito simpático, no coração do centro de nossa Porto Alegre, bem na frente do mercado público, na frente da prefeitura, sabe? Um lugar muito bacana, eles, ao meio tem almoço, tem happy hour com música, tem jantar, trabalha todos os dias, é muito, muito bacana. Os telespectadores que estiveram conosco uma outra vez lá, numa feijoada, não, foi na Oktoberfest, o ano passado na Oktoberfest, adoraram. Então, presta atenção, 999-77-7001, são só os telespectadores do WhatsApp que participam, tá? Mário Barcelos vai dizer a frase. Tô muito magoado com a senhora. Por que, meu amor? Não é essa a frase. Que frase ruim. Tô muito magoado com a senhora. Não, não é a frase. A senhora colocou cuspe ali. Que é pra ninguém comer meu... Ela marcou o território, que nem faz os leões. Isso, né? Eles vão comer meu agora sim, eles vão ficar bem hoje. Porque aqui, todo mundo já tá em crise. A Venezuela já chegou aqui. Atenção, vamos lá, momento, chalé da Praça 15. A frase mais simples, mais simples possível. Chalé da Praça 15. Um lugar para todos. Tradição, qualidade e você. Oh, que bonito. Chalé da Praça 15. Repete. Um lugar para todos. Tradição, qualidade e você. Põe aqui pra Carla poder acompanhar. Tá, Gustavo Toninho, tu querias mudar de assunto e eu te interrompi, desculpa. Eu falo de sacanagem. Mas é sacanagem de que é aquilível. A sacanagem sabe eu falar sério e ele não deixa. Não, mas é sacanagem. Lembra aquele Fedélio que botaram lá no Ministério do Trabalho, que foi entregue pro PTB e aí o seu Roberto Gerson indicou um amigo dele lá do Rio de Janeiro pra ser ministro? Significante qualquer, né? E aí ele botou um garoto lá pra cuidar de um orçamento de dezenas de milhões de reais. Aí descobriram que era um garoto que mal tinha o seu... Meio bilhão. Meio bilhão. É, e aí, bom. Agora apareceu outra, mas agora o caso é mais grave, Magda. Fale. Lembra aquele deputado que tatuou o nome do Michel Temer? Sim, que mentiu que tatuou, ele botou uma coisa fake. Era a rena, né? É, é. Aquele é o mesmo babaca que se enrolou numa bandeira, de vindo os cabelos de vermelho. Sabe que ele, pra fazer toda aquela palhaçada, ganhou o filho dele de 22 anos como delegado regional de projetos do Ministério da Agricultura. Ah, não tinha outro. Responsável por um orçamento, Marne, de mais de 100 milhões de reais. Bom, aí o Ministério Público Federal disse, não, para aí, esse garoto não tem o segundo grau, não tem formação pra isso. Como é que vai botar um FEDEL desse a gerir mais de 100 milhões de reais de dinheiro público? Não dá, né? Em áreas agrárias como o Pará, que é um estado extremamente complicado. Entrou com a ação, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, recorreram, aliás, ganhou em primeira instância, recorreram ao TRF1 de Brasília. Sabe o que uma ilustre desembargadora lá disse? Que não cabe ao Poder Judiciário avaliar as qualificações para exercício de cargo público, mesmo que de perfil técnico. Claro. Ao que foi seguida pelos ilustres desembargadores. Ah, mas quando a gente diz que a coisa está de mapear... E o feminino do rapaz lá vai assumir com 100 milhões pra cuidar na ponta da caneta. Um garoto de 22 anos que não tem formação nenhuma na área. Deixa eu dar voz aos nossos telecomunicadores que não concordam com o que nós estamos dizendo aqui, ou tem algumas coisas a acrescentar. Deixa eu ver, a pessoa se assina... Sérgio Dornelis. Só para agregar, Ana Amélia votou a favor da lei de imigração, que, trocando em miúdos, significa abrir as portas para os terroristas que hão de servir como massa de manobra para a esquerda. Outra coisa, esqueceram que ela apoiou a candidatura da Manuela Dávila e que a mesma chegou a cutucar o Tarso Genro, amigavelmente, soltando a pérola. Nem o Tarso tem, se referindo ao quê? A uma foto dela com o Fidel Castro. Vocês ainda acham que a Ana Amélia representa a direita ou a anti-esquerda? Ela é mais do que... Ela é mais do mesmo. Vide a emissora da qual se originou, Sérgio Dornelis. Eu não acho nada. Eu só reproduzimos uma fala dela aqui. Mas, enfim, tô lendo. Carlos Gilberto da Silva. Querida bancada, acredito que essas manifestações estão acontecendo porque a população que trabalha e espera justiça perdeu a esperança na mesma. Pois quando vemos o STF julgando da forma que está julgando, não acreditam em mais nada. Sou assim do telespectador do nosso programa Atualidades Pampa, Carlos Gilberto da Silva. Doutor Vitorino, diz a dona Lídice. Por favor, dona Magda, não estou ouvindo bem. Ou o doutor Vitorino acabou de dizer, dois pontos. Também existem advogados comunistas. Por quê? Não pode? Estes babacas que ele adora dizer não podem ser o que querem? Tem que ser só o que ele prega? Por favor, seja a mais democrata. Dona Magda... Tá, e depois é pra mim outra coisa. Dona Lídice. Dona Lídice, é um direito que eu tenho de achar que a esquerda, o pensamento esquerdo vai consertar alguma coisa ou melhorar alguma coisa no Brasil. Você sabe de ser um país de esquerda, um país comunista que seja progressista, eu vou concordar com a senhora. Mas os exemplos que a gente tem de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, as pessoas passando fome. A China vai ser aos poucos agora desmontada ou a realidade vai cair no colo. A China é maravilhosa na costa. Sim, na costa. A China, pra dentro, é uma miséria. Uma miséria horrível. É uma miséria. É uma miséria. É uma miséria escrava. Não tem energia elétrica, não tem instalação. São escravos, né? Então, sabe? Aí dizer, ah, a China, a China, a China, a China, agora o Donald Trump tá enquadrando a China. É, ela tá... O Donald Trump tá enquadrando a China. Olha, eu acho que... Querem um acordo. Eu acho que numa guerra econômica os dois perdem, mas a China perde muito mais. Eu também acho. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. A China é do tamanho que é porque ela não respeita a patente. Nada. E eu quero saber se tu assististe a reportagem, a entrevista da mulher que disse que teve um caso com o Donald Trump. Ah, eu não vi. A atriz pornô e tal. Vi, vi. Aí a atriz pornô contou muitas coisas, né? Da relação dos dois. Diz que só fizeram sexo uma vez, que foi em 2006. E que ela se preocupou com a mulher e tal e ele disse que eles dormiam em quartos separados. Porque a mãe tinha essa. E aí ela contou, Chico Otofani, que ele falava muito nele, 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 e ele falou o tempo todo nele, nele, ah, mas eu queria saber se tu viu a revista, que eu saí na capa, não sei o que, não sei o que. Daí ela pegou a revista e disse assim, tu merecia apanhar com essa revista. E ele disse que ele adorou. Ai, que maravilha. Adorou. O Mel, você foi a melhor. Momento leve. A Marley e o Vitorino têm toda razão. Se os Estados Unidos entra numa briga econômica com a China, pra que lado vai a Alemanha, a França, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão e Coreia do Sul? Os Estados Unidos quebrou a China. A China é um terã, é um irã da vida. E aqui nem se conta. Não, aqui nós estamos pela bola certa. Pelo bifinho. Pelo bifinho, o seguinte, pelo bifinho, não precisa mandar mais o WhatsApp, porque o Daniel Emerim Coelho foi a pessoa que chegou pra nós aqui com a frase correta, o Daniel Emerim Coelho, tu ganhaste o voucher no valor de 70 reais, tu tens 30 dias para usá-lo, no chalé da Praça 15, um prédio histórico, um prédio fundado, construído há muito tempo, preservado, né, para que a gente tenha todo aquele encantamento de viver numa praça bonita, num ambiente bacana, um pouco do que foi Porto Alegre, que alguns de nós não conheceu. Daniel Emerim Coelho, parabéns, muito obrigada por ter participado. Magda, eu tô, eu tô, a realidade tá caindo no meu corpo. O que que tá acontecendo? Conta. Nós fomos, nós fomos enrolados pelo Chicão. O que que ele fez? Essa embalagem tem seis pães vindo hoje, né? Ah, já, já cabe até mais. Vem um pra cada um, ele comeu tudo na viagem. Comeu? Não. Vamos ver, o Anjo não tá nos assistindo, Anjo, deixa um bilhete pra mim lá no poço que eu vou tomar cerveja. Não, ele mandou um pacote com seis, era um pra cada um, você viu? Como ele é garançoso, né? Ele te pegou. Você com o vermelho, com o vermelho. É que nem a Cuca, a Cuca nunca chegou aqui. Não, mas ela já me mandou uma Cuca, é. Mas eu disse que antes tinha mais Cuca. Ah, bom, não sei. Ah, é, tinha outra, que ela era pra mim. O Ant fez de uma operação Cuca. Lembra, né? Ontem ela me perguntou qual era o meu sabor, ela vai me mandar. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso dá-se completamente certo na tua suspeita. O meu sabor, é o sabor que eu gosto da pizza. Fiquei nervosa, da Cuca. Olha aqui, ó. Tu tens toda a razão, porque Angelo Gualtieri jamais mandaria dois pãezinhos. Tu é muito vigarista, sem vergonha. Tu comeu o pãozinho deles. Não é a primeira vez. Isso aqui é um ladrão de ovo. Claro, o Anjo não jamais vai fazer isso. É um ladrão de lata de pêssego, doces que vêm de pelotas. O Angelo jamais faria isso. É óbvio que ele mandou seis mil pra cada um. Olha o artigo número 8 pra ele. É pouco. Isso é um apropriador. Ele não vai nos rolo. Não faz lobby com os caras. Não é amigo dos caras. E quer comida dos caras. Não quer nada. Não joga nada. Eu tinha que pegar os outros dois. Não tem que ter a Magda. Ô, senhor Gualtieri. Que é a Magda. A Magda Turos milita até às seis da manhã, quando sai da UDES, todo sábado lá. Tu tá dormindo lá? O Magda tá lendo os livros e a casa das crianças? As crianças é boa. A casa das crianças. Ah, não. É. Eu tô na pista. Olha lá. Eu tô na pista. Eu tô na pista. Eu tô na pista. Eu não te canto nas arengas. Muitos telespectadores aqui no WhatsApp estão alertando para a entrevista de hoje à noite com o Sérgio Moro. Isso tá circulando muito na internet. As pessoas querem assistir o Sérgio Moro na TV Cultura. É 21 horas e 40. TV Educativa. É a cultura. É a cultura. Exatamente. E também outro assunto que eu sei que o Marne falou na rádio e também o telespectador perguntou, foi sobre a nova série da Netflix, do Netflix falando sobre a Lava Jato, Marne Barcaves. É, não, diz que tem muitas coisas que são inverídicas, vão ser processadas. Isso foi a Dilma. É, a Dilma tá tentando processar. Nós comentamos hoje pela manhã, mas foi um comentário. O nome da série é Mecanismo, é baseada em um livro que é bem forte e é dirigida pelo Padilha. José Padilha. José Padilha, exatamente. E a ex-presidente já se manifestou dizendo que era um absurdo, que as coisas que estavam colocadas lá não eram verdadeiras e tal. E ele já revidou, enfim, tá mexendo com muita gente essa tal dessa série. É, mas já tava na cara que a hora que contassem isso ia reagir. Quem patrocinou tudo isso tá naquela de vítima, né? Ela não era comigo, não tava aqui, não vi, não sei. Luiz Armando Xavier Appel, nosso telespectador, diz assim, lamentável o comentário do general Mourão à atuação do STF no caso do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Mas o que pode esperar de um militar que trata Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, conforme a ação de declaração, julgada procedente pela justiça brasileira? Mais lamentável são, o apoio dado por esta ilustre bancada, eu dei apoio, eu dei. Eu também. Ah, o Marni também. Não generaliza. Eu dei apoio ao general pela conduta dele. Pelo que ele disse, eu também. Pobre país que o tiver como... Bom, quem tá botando ele na presidência da república é o senhor, seu Luiz Armando. Nós só achamos que ele foi cirúrgico no comentário que ele fez. Mas, o que mais? A essa atitude do general. Pobre país que... Vamos lá. O comentário de Cantofani quer pregar que o exército prenda membros do Poder Judiciário, no caso, ministros do STF. Ambos vão bem contra as noções mínimas de Estado Democrático de Direito. Então, se a gente vai de encontro, tá certo. Espero que leiam o meu comentário. Atenciosamente, Luiz Armando Xavier me deu o direito de fazer comentários do seu comentário. Eu gostaria que o senhor comentasse também o apoio dos seus ídolos, no caso, os ídolos de vermelho, né? A Venezuela, ao Evo Morales, ao Hugo Chaves. Eu gostaria que o senhor, né? Os seus vermelhos, que inclusive falaram que a Coreia do Norte é um exemplo para o mundo de independência. Eu gostaria que o senhor comentasse, principalmente sobre a situação que vivem esses povos, né? O povo venezuelano, o povo da Coreia do Norte. Cubano. Eu gostaria que o senhor comentasse também. Porque, certamente, esses governantes, parece que são bastante democratas, né? Então... O meu apoio é o Ustra. O Ustra é o meu ídolo. Não, e o seguinte, também a África, né? Porque foi muito dinheiro brasileiro para países da África. A Guiné Equatorial foi também. Olha aqui, ó. Tenta imaginar uma coisa. Ah, para. Tenta imaginar um governante qualquer. Pega um país europeu. Inglaterra. A primeira ministra, a May, essa? Tereza May. A Tereza May. Ela resolve passear na África e aí chega lá na Burkina Fácea e diz... Ah, vocês devem o quanto? A Burkina Fácea para matar. 800 milhões de dólares? Não, está perdoado. Vai lá no Butão. Não, não precisa se preocupar mais com o Butão. Não, não vou apertar o Butão. Parou. Está perdoado. Está perdoada a dívida de 200 milhões de dólares. Vai no não sei o que lá na Uganda do Oeste lá e diz... Olha, o senhor também está perdoado 100 milhões de dólares. Duas refinarias confiscadas na Bolívia. Ela volta, a Tereza May volta, a aterriza na Inglaterra, é presa com algema. Presa. Porque não é dinheiro dela, é dinheiro do país, é patrimônio. Quando o seu Lula foi fazer isso na África, perdoou a dívida, todo mundo para fazer gracinha lá, queria ser prêmio Nobel, queria assento na ONU, queria ser diplomata, ser não sei o quê. Porque o nosso dinheiro, ele rasgou para fazer gracinha e se promover. Querida bancada, acredita... Vitorina é brilhante, né, Márcia? Brilhante. Muito bom. Brilhante. Maravilha. E sim, tu comeu os pãozinhos de queijo dele, mas tá com chão saco, né? Não, não, comi pãozinhos de queijo. É, agora tá com medo de ser processado por apropriação em débito. Essa do pãozinho de queijo é a mais estranha dos jornais. Sensacional. Mas olha aqui, o Angelo... O caso dele... Dá para mim... Necessidade famélica, não... Famélica. Não é o caso de... Angelo, quando quiser mandar pão de queijo para o grupo aqui, manda por mim que eu trago tudo direitinho, eu trago, eu trago. Acredito que estas manifestações estão acontecendo porque a população que trabalha e espera... Eu já li isso aqui. Já li isso aqui. Eu já li isso aqui porque eu tenho memória. Essa foi maravilhosa. Mas antes que vocês me cornetassem, eu me cornetei. Eu já li isso aqui, gente. Esse é jornalismo de pão. É. Boa noite, Magda. A melhor legenda da notícia de armas no caixão, o velório da segurança pública gaúcha. Abraço de... Mas tu sabe o que o Edenir Sequin me disse antes lá no Pai Paulinho, mas... Edenir Sequin. Edenir Sequin. Uma coisa que até que eu queria que o Vitorino... O Edenir Sequin está com uma linda esposa, né? Muito bonita. Muito bonita. Muito simpática. Muito simpática, é muito querido. Eu queria até que o Vitorino fizesse... Querido, é uma pessoa muito gentilha. Já fala, desculpa. Eu me elogiando aqui, porque o cara não é bem. Mas deixa a mulher do cara, que o Vitorino... Desce o seu aval. O Edenir disse o seguinte, telespectador, que é um vitor conceituado em Porto Alegre, amigo nosso há muitos anos, que o nosso secretário de Segurança está saneando os problemas de segurança pública do Rio Grande do Sul. Tu acredita nisso? Eu acredito. Eles estão fazendo coisas assim. Posso substituir o Tassaniando por estar tentando? É, está tentando, mas pelo menos está fazendo alguma coisa. Porque ainda está... Nós estamos longe ainda, né, chefe? Então, hoje, a coisa ainda está ruim. Não, aqui já perderam outro carro agora, né? Dos novos, né? Estão tentando. Teve um que capotou esse final de semana. Ah, mas que coisa. Cada carro desse esse carro. Na fala do governador da Federação, semana retrasada, o primeiro está na mesa desse ano, ele falou assim, ah, compramos, equipamos a polícia, não sei o que, obrigada, gente com tantos carros, assim. Pena foi aquela televisão, me estragou todo o carro, aquela televisão. Lembra? No Toyota foi uma televisão. É, a parte de trás, a mulher jogou. Pena, agora outra, governador, capotou um outro carro. Pois é, o... Tem coisas, assim, que eu confesso a você que... Vitorino, falando nessa coisa de trazer em caixões, em caixões, interrompi? Não, nada. Nada. Não interrompeu, mas dá 36... Aqui é um medley. Só dá 36 a 1 para ele. Lembra, deu um medley esse jogo. O traficante americano está... Isso é uma história real, que foi mostrada no filme O Gangster, com Denzel Washington. Eu vi isso, eu gostei. É. Eles trouxeram, ele conseguiu armar um esquema de trazer cocaína e ópio em caixões do Vietnã. Soldados mortos na guerra do Vietnã. Foi o maior escândalo dentro dos Estados Unidos. Ele foi condenado a 70 anos, cumpriu 15 anos e colaborou, dando o nome dos mafiosos que pagavam a polícia da cidade. Então, isso que ele está fazendo é apenas a meditação desse filme O Gangster, né? Mas eles copiam, né? Eles copiam no filme. Eles copiam. Olha aqui, sobre o que nós falávamos mais cedo, o Palácio do Planalto formulou uma estratégia, digamos assim, uma gangorra das candidaturas do presidente Michel Temer e de Henrique Meirelles como candidatos à presidência. O momento que eles vão viver a partir de agora é de avaliação da reação das pessoas com eles como candidatos. Já vou te antecipar uma. Escapou agora no final da tarde. O Michel Temer vai convidar o Henrique Meirelles para ser o vice dele. Eu imaginei isso. Eu imaginei isso. Foi confirmado já pelo Palácio do Planalto. Isso seria... É o único jeito que ele tem. Vai ser o convite. É que assim, ó... Não faz 200 mil votos no país. Essa história de banqueiro comandando a economia do país, eu tenho pé atrás com esse negócio. Porque, sabe, os bancos estão tão soltinhos, estão fazendo o que querem e o que bem entende no país. E isso me deixa preocupado. Outra coisa, Magda. O Henrique Meirelles, hoje, deu uma explicação sobre o nível de desemprego no Brasil. Ah, e não fecha com a nossa conta. Claro que não fecha. E não fecha com a nossa conta. Um vez eu consigo me fazer explicar. Ele disse o seguinte. A forma, o método de apuração do desemprego no país toma por base as pessoas que procuram emprego nos núcleos destinados a isso. Muito bem. O aumento ou a redução dessas pessoas disponíveis em busca de emprego é que indica o nível de emprego no Brasil e nas várias regiões do Brasil. Ele alega que, no ano passado, com uma lenta retomada da economia, foram criados empregos, segundo ele, mais de 1 milhão e 400 mil empregos, as pessoas que não procuravam emprego se dispuseram a sair em busca de emprego. E aí acabaram entrando na estatística. O que teria compensado a redução de desempregados que já faziam parte do sistema e estavam em busca de colocação. Eu achei uma desentortada de banana, mas fiz de conta que acreditei. O que veio com o papo de que esse ano nós devemos ter a criação de mais de 2 milhões de empregos. E com isso a redução do desemprego seria bem mais significativa, porque quem queria procurar emprego e não tinha procurado ainda já procurou. E, portanto, o que eu menino é logo. A senhora Sommereles, dá um tempo, tá? Dá um tempo, por favor. O Sommereles está preocupado com ele. Muito bem. Já que em Português está assistindo, ele está no hotel agora. Não, ele já foi embora. Já foi embora. Não, não, ele está no hotel tomando banho agora para pegar o avião. Não, não. Ele já está assistindo a gente. Está para pegar o avião. Ele pensa que ele vem avião de carreira. De toalhinha. Não, ele está de toalhinha. De toalhinha. Está de toalhinha. Ele pegou o avião e botou de baixo para baixo. Está sozinho? Isso, é. Está sozinho? Olha aqui, cuidado. 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 Ele só cuida das entradas e saídas. Cuidado. 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 Despeite as moças da mesa, por favor. De cantofane. Seu papo tinha muito gruda-zul as entradas e saídas. Não fala isso, Chicão. Ah, tá bom. Ele frequentou muito lá. É feio. Eu não. Um amigo meu perguntou... Um amigo meu perguntou... Um amigo meu perguntou... Ele acha que ele ia pagar o grupo. É isso. É isso. Ele ia pagar o grupo. Aqui é teu amigo vitorino. Aqui é teu amigo vitorino. Será que ele paga uma mulher? Eu digo... Ele é capaz de pegar a grana, coitado da mulher. Eu acho que ele cobra. Ele cobra. Ele cobra. Está concluído. Você foi bem. Mas endireita esse teu papo, que está muito... Eu só queria pedir para ele parar, né? Tá, então tá. Ele pediu. Nem um táxi, são 800 mil. Olha aqui, a dona Denise de Bagé, onde nós temos uma audiência. Uma audiência muito agradável. Parou. Eu também, como vitorino e muitos brasileiros, já votei no senhor Lula. Me lembro que em 2002, ao término do escrutínio eleitoral daquele ano, assisti a um pronunciamento do memorável senhor Enés Carneiro, que disse não querer tirar a alegria do povo tão logo no dia em que, ao que parecia, havia eleito um candidato que representaria os pobres, os descamisados, que o Collor não contemplou. Mas que o povo iria se arrepender, disse o senhor do bordão, meu nome é Enéas. Porém, muitos como eu, o Vitorino e tantos outros, caímos na real. Mas, esta semana, li uma frase que transcrevo a seguir, que se constitui, na verdade, num questionamento, numa reflexão. Abre aspas. Onde estaria a raiz da idolatria apresentada pela sociedade brasileira e, quiçás, mundial, que se vincula a determinado grupo ou lado, incontestavelmente, sem ao menos questionar se efetivamente seus verdadeiros interesses, aspirações e necessidades serão contemplados pelos entes para os quais levantam bandeiras? Eles discutem fervorosamente, travam batalhas ali, Anata? Essa pergunta é de Lex Lima. E quem nos traduz passa é a Denise de Baixão. Dona Magda, hoje eu visitei o meu amigo, de muitos anos, querido amigo, doutor Miguel Sorrentino, e eu acho que eu vou aderir ao GH, que é o hormônio do crescimento. Ah, tomei um susto. É um anabolizante que tu fica muito paura, porque eu já tô riscado, mais um pouquinho vou ficar paura. Não, mas se tu ficar inchado, vai desaparecer teus riscos. Eu adorei. É melhor que ficar riscado. Mas a frase do Diego Gustavo Vitorino, Chico, eu nunca paguei mulher, eu dou 300 e vou embora. Mas de barbaridade. Essa é a grande fase. Olha o gabarito do salão, olha o gabarito do salão, sobre o Lula, diz a Maria. Não, olha a prostituição. Não, olha a prostituição. Ajuda, o Chico diz que é putaxi. A socialização, a distribuição de renda no país. O Chico diz que é putaxi. Sobre o Lula, tem gente que é a favor dele. Preste atenção quando eu leio, para vocês verem alguma coisa. Preste atenção. Não, isso é serviço, para, sai dali. Sai daí, presta atenção. Eu tô quieto, eu tô quieto. Sobre o Lula, tem gente que é a favor dele. Dizem que ele foi o único que incentivou o estudo dos outros governos, que era uma população ignorante. Essa é uma das justificativas. Eu adoro vocês. Beijos para o Vitoria, não sou sua fã. Maria Ieda. Maria Ieda, tu tem um pouco de razão. O Lula incentivou o estudo? É, mas todos que estão no poder querem um povo ignorante, principalmente do jeito que eles estão trabalhando. A Suzana Martins diz, queridos, boa noite. A respeito do voto da Rosa Weber não me surpreendeu, porque lembro muito bem daquelas ligações grampeadas na época em que a Dilma estava tentando colocar o Lula ladrão de ministro e ele disse que alguém iria falar com a Rosa Weber. É a Rosa Weber, é verdade. Bem lembrada. Exato. Pois é. Oi, Cacá. A escolha dos juízes para o STF deveria ser por concurso público, diz a Ana Barros. E o Roberto diz, por gentileza, bancada, Porto Alegre está de aniversário, alguém avisou o prefeito, não via de se manifestar. Não teve uma comemoração hoje. Mas temos o que comemorar, pergunta ele. Está uma pergunta. Cidade cheia de buracos, suja, cheia de pessoas. Botar um buraco maior de aniversário. Roberto. Ah, não, eu vou te contar uma coisa. Meu carro está destruído embaixo, eu vou ter que fazer um monte de coisa no meu carro, porque não é buraco, é uma cratera, gente. Não tem que, tu tem que escolher o menos ruim. Ou tu bate no carro do lado. Ou tu bate no carro do lado. Eu dizia do buraco, é. É bom. Chegou também, tá? Chegou por hoje. Chegou por hoje. Chegou por hoje. Compre um tanto. Fizemos um ponto de corte. Fizemos um ponto de corte. Falou. Chegou? Estão lindos como sempre, diz o João de Uruguaiana. Sugiro trazer um fardo de alfafa para premiar certos comentários que mandam para vocês. Ou melhor, capim. Pede para o tio que leva para a sociedade hípica. Admiro a posição e a paciência de vocês. É bem coisa do João de Uruguaiana. Não é, Magda, mas é que isso aí tem... As pessoas enxergam ideologia. E assim, a gente tem dito aqui. Quem é que a gente não criticou ainda? O Bolsonaro já foi criticado aqui. É verdade. O Fernando Henrique já foi criticado. DEM, PP, político. Nós muito, porque dizem que a gente não fala. É, a gente fala mal de todo mundo aqui. Mas fala mal do PT. Ah, são reacionários, são não sei o quê. Isso prova que nós temos razão. Porque esse tipo de mensagem... Você viu até agora alguém mandar uma mensagem do PP? Pô, é um absurdo. Não, ninguém manda nada. O PP, o PMDB, pô, o Sartori, a gente xinga o Sartori aqui, o secretário... O Chiquão xinga. É, exatamente. Não, não é? Especialista. Aí, a gente fala mal, todo mundo aqui, mas falou mal do PT. Ah, patrulhamento. Isso aqui é porque... É, patrulhamento. Sabe o que é isso? A gente sempre teve patrulhamento. Isso é um afucinhamento ideológico. Afucinhamento. Constrangimento. Eu gostei dessa palavra. É, mas é constrangimento. Eu acho que é didático, sabe? É digo do discurso. Chega a ser do discurso. Esse tipo de ideia é um negócio constrangedor. É, Antônio. Porque as pessoas... Ah, por que a gente não fala mal do Sul? Pô, de quê? Diz o nome que nós vamos falar. Quero que diga de quem é que a gente não falou mal ainda. Tu não fala mal de mim. Até de nós a gente fala mal. É o que mais falo mal. A gente fala mal um do outro aqui. Fala mal um do outro. Imagina. O governo do estado sancionou a lei que autorizou a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Está no sul.com.br, com detalhes da notícia, obviamente. Aqui, ó. O governador sancionou nessa segunda-feira, né? O projeto foi aprovado na madrugada, né? Lembra de aquela sessão na Assembleia? Foi até de madrugada. Deu aquele rolo todo, né? E a redação final foi aprovada pela Assembleia no último dia 13 de março. E depois teve comemoração no Royal Caribbean, né? Não, isso é outra época. Não, não, desbobagem. Abre aspas. Agradeço... Ai, dura hoje. Não, mas é só... Está errado, está errado. Agradeço o apoio e a parceria dos parlamentares. Quando deixamos de lado as brigas ideológicas, os ranços e os interesses corporativos, sempre conseguimos trabalhar em favor dos interesses do Rio Grande do Sul. Foi o que disse, entre outras coisas, o governador Sartori. www.osul.com.br. Você pode ter acesso a todas as informações que são atualizadas se você baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. O que é muito importante e interessante. É de grátis, não custa absolutamente nada, Gustavo. Magda, eu queria só falar... Eu sei que tu queres falar sobre isso. Sabe por quê? Eu, honestamente, o governo do Estado agora está com pepino na mão. Tu não gosta muito disso. Essa assinatura desse acordo, dessa adesão, ela provocou a necessidade de se aprovar os mecanismos de reciprocidade, que não são suaves. É verdade. Vamos deixar bem claro, as condições que o Rio Grande do Sul assinou não são as mesmas condições do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi muito mais favorecido que o Rio Grande do Sul nos termos de adesão ao refinanciamento da dívida do Estado. O governador Sartori colocou em pauta a privatização de algumas empresas do Rio Grande do Sul e, depois disso, a adesão. Acabaram aprovando a adesão antes de aprovar a privatização. Agora, o governo vai ter que refazer as contas. Vai ter que aprovar, meio que na marra, essa privatização, porque senão não vai ter dinheiro e não vai conseguir cumprir metas. E essas metas são fundamentais para o cumprimento do acordo. E mais, os termos do acordo trazem um processo de resgate de dívida, ou seja, não pagou e não cumpriu o acordo, vem a dívida e mais a dívida oriunda do acordo não cumprido. Então, assim, o governo do Estado comemorou, o governo federal comemorou, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas tem uma bronca no horizonte que o governo vai ter que resolver. O governo do Estado vai ter que trabalhar, a base do governo vai ter que trabalhar na Assembleia Legislativa, porque tem a turminha de xiita lá que fica votando de acordo com o grito da galeria e as corporações sabem lotar aquelas galerias e fazer barulho. E o ano não é muito simpático, né? E o ano não é simpático, porque é um ano eleitoral. Então, assim, eu ainda não quero comemorar essa assinatura, até porque eu sou favorável nas privatizações. Eu também. Vitorino, lembra do Itamar Franco, enquanto governador de Minas Gerais, ele disse eu não pago mais a dívida. Lembra? Era o Fernando Henrique. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não pago mais, não tem dinheiro. O que tu vai fazer? Tu vai matar as pessoas? Não tem como pagar. Ninguém peitou. O Itamar disse, não, aqui eu não pago mais. As pessoas não estão recebendo salário e não recebendo salário e dificuldade que as pessoas estão passando. Se você paga a dívida, também o governo federal não repassa. Sim, não, mas o governo federal na época disse, ah, vamos bloquear as contas. Pode bloquear as contas. Eu bloqueei as contas federais do Estado. Claro, não repassa mais dinheiro. Só que lembrando, lembrando uma coisa, a exemplo do Rio Grande do Sul, Minas Gerais também é um Estado superavitário. A gente manda muito mais dinheiro para lá do que vem dinheiro para cá. Sim. Ao contrário dos Estados. Ao contrário de outros, quer dizer. Verdade. Agora é engraçado, você vê, por exemplo, Sergipe, Alagoas, Piauí, esses Estados com problemas financeiros e peitados. Não, então ninguém reclama. Não. É porque daqui é que sai dinheiro. É do Paraná que sai dinheiro, de Santa Catarina, de São Paulo, do Mato Grosso, de Minas. Lá para quem vota neles. É daqui que sai dinheiro para quem vota neles. Para quem vota neles. Por isso que fala o novo pacto federativo, não avança, porque não tem voto suficiente. Porque não tem voto suficiente, porque nós somos governados por aqueles Estados pequenos do Norte e Nordeste que votam sempre em bloco, defendem o bloco deles. Por exemplo, a região, vamos, ah, o Nordeste brasileiro. Alguém já viu falar alguma vez em preservar a região Sul do Brasil? Não. Vamos votar em bloco com o Sul do Brasil? Não. Mas votar com o Nordeste, o bloco do Nordeste existe. Agora, Vitorino, a verdade é o seguinte, nós não temos mais grandes políticos no Rio Grande Sul. Nós não temos um homem ou uma mulher aqui, não interessa, que possa dizer que é um grande político brasileiro, é uma grande política, uma pessoa que seja um morador de primeira, que movimente as massas, o Rio Grande do Sul está pobre de políticos, os políticos, os grandes políticos do Rio Grande do Sul já morreram, não houve uma renovação e essa renovação que nós temos agora é uma renovação pífia, são pessoas, são homens e mulheres que não têm aquele grau de conhecimento, que não têm aquele sangue nosso, gaúcho, aquela coisa de brigar, tipo Pinheiro Machado, tipo Getúlio Vargas, sei lá, pode não gostar do Getúlio, mas ele foi um grande governante. O Leonel de Moura Brizola, grande governador, outros, Pedro Simão, na sua época também foi... O Berido Conte Silva. Sim, outro gaúcho e tal. Então a gente tem que pensar nessas grandes personalidades. Hoje nós não temos mais uma grande personalidade. Não temos nada. Quem é o grande, me deem o nome de um grande político do Rio Grande do Sul em Brasília. Quem? O Paulo Paí. Vamos aos aniversários do dia? Vamos lá, então. O primeiro aniversário de hoje... Falando em morto, vamos ver se tem quanto tempo aí. O senhor Samuel Bronston, que foi um grande produtor americano, fez muitos e muitos filmes. B, né? B, né? B, aqueles faroesses e tal, outros filmes, né? O Héctor Câmpora, político argentino, que foi muito importante. Héctor Câmpora se elege presidente da Argentina, fez um mandato tampão para chamar novamente as eleições para que Juan Domingo Perón fosse eleito presidente. Eles eram amigos, o peronismo apoia Héctor Câmpora, ele se elege presidente e depois chama novas eleições, aí eleita o Perón junto com a Isabelita Martínez de Perón, que se elege como vice-presidente e depois, com a morte, assume ela e depois é deposta pelo senhor Jorge Rafael Videla. Esse é o Héctor Câmpora. Lembram da história? Tennessee Williams, que fez tantas peças fantásticas, gata em teto de zinco quente, se não me falha a memória. Filmes foram feitos, inclusive estrelados pela grande e maravilhosa Elizabeth Taylor, Tennessee Williams. Sterling Hayden é um ator americano que fez muitos e muitos filmes. Eu assisti alguns filmes. E o filme que eu assisti, que eu mais gostei, foi Johnny Guitar, que foi com a John Crawford. Ele é um tocador de viola, etc., de violão, que se apaixona por ela. É uma história fantástica. É um clássico da antiga Republic Pictures. Era uma empresa de cinema de Hollywood que fez muitos e grandes filmes, como Rastros de Ódio, que foi um dos grandes filmes interpretados pelo John Wayne e a Natalie Wood. Ivo Silveira, político brasileiro, que foi governador do estado de Santa Catarina, esse estado progressista. João Augusto Amaral Gurgel. Chicão, lembra dos carrinhos dele? Esse cara aí tentou revolucionar a indústria nacional. Era um carro híbrido. A criar o primeiro carro híbrido, e era o Gurgel BR-800. E interessante que era o primeiro carro popular, só que foi boicotado total. O GM, o Ford, o Fiat, o Volkswagen, e ele terminou na miséria, faleceu. Foi muito difícil essa história. É, foi. Não, era a caixa do Chevette, eu me lembro, o motorzinho. Era um carinho. A história dele é um pouco parecida com a do DeLorean, nos Estados Unidos. Só que o DeLorean, o cara, ele namorou o Mamis, o Universo, ele fez muito glamour. E é um carro de volta ao passado? De volta ao passado, aquele DeLorean, que era um carro de aço inox. Leonardo Nimoy, que fez jornada nas Estrelas, era o doutor Spock, lembram? Doutor Spock, Leonardo Nimoy, estaria de aniversário hoje. Mahmoud Abbas, completando hoje 83 anos de idade, é o líder da autoridade palestina. É do Hamas. É do Hamas. E hoje cresceram mais, vão ser construídas em território palestino, mais 2.500 casas autorizadas pelo governo de Israel. Quer dizer, a briga continua cada vez mais forte. Eder Jofre, o grande ex-boxeador brasileiro. Sabe quantos anos está fazendo o Eder Jofre hoje? 82. Que legal, o cara que lutou tanto. Foi o primeiro boxeador brasileiro a nível mundial. Grande campeão. Foi o primeiro campeão mundial brasileiro. James Kahn, que era um ator americano, foi galã em sua época, completando hoje 78 anos. Nancy Pelosi, política americana, que foi presidente da Câmara dos Deputados. A Nancy foi secretária de Estado, teve posições fantásticas, completando hoje também 78 anos. Bob Uduar, esse é o nome, o nome do jornalismo americano que foi a história. O Washington Post, o problema do Nixon, o Watergate. Isso, o Watergate. O Chicão já se antecipou, já contou a verdadeira história de Watergate. Ele e o seu colega, no cinema vividos pelo Dustin Hoffman e Robert Redford, viveram os dois. Eu vi o filme Todos os Homens do Presidente, achei um filme fraquíssimo. O filme é fraco e é uma história tão boba ali, sobre a espionagem que o presidente Nixon teria feito junto ao Partido Democrata. E os Estados Unidos devem muito ao Nixon, aproximação com a China, o término da Guerra Fria, o término da Guerra do Vietnã, deve-se ao presidente Richard Millions Nixon, que disse uma frase fantástica que eu não me canso de repetir. O Nixon disse o seguinte, você só está derrotado quando joga a toalha. Isso serve para todos nós. Depois, Diana... E o fundo da bola, abstrai, ó, 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 como é que é a Carla, ó. Viu? Um, dois, três... Diana Ross, essa não é uma grande cantora? Grande cantora. Maravilhosa. Ah, bom, agora ele gostou. Maravilhosa. O Ted Pendergrass, né, que foi um compositor e cantor americano, fantástico, tinha uma voz diferenciada. Eu tenho umas duas ou três discos, discos que eu digo é o DVD, né? Depois, Jennifer Grey, lembram? Dirty Dancing, né? Dirty Dancing. Dirty Dancing, é, sei lá. Ah, tá bom, tá bom. Dança suja, dança suja, significa isso. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Como é? Dirty Dancing. Isso, isso, com o Patrick Swayze, que foi um grande filme, só faz fazer sexo, né? Falta fazer o sexo ali naquela cena. Sim, claro. E tem uma outra parte que não aparece no cinema, que é explícito, né? A cantora Katia. Tu te lembra isso? Pra identificar. Eu tô muito desmoralizado. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Tô muito desmoralizado. Depois que a senhora cuspiu do 12... Cuspiu, onde quer dizer, meu, eu vou... A linda Valéria Monriquez, do presidente. A presidencial. A Vitorinez que vai votar nela, né? A Valéria Monteiro, completando hoje 53 anos de idade. A talvez candidata à presidência do país. É, é isso aí. Ela toma. Mas ela diz. Completando 39 anos hoje, a belíssima Juliana Paz. Que moça bonita. E a Keira Knightley, é a atriz britânica, completando hoje 33 anos. São esses os aniversários. Muito bem. Esquanto, Fânia, a Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 começou esse fim de semana em Melbourne, na Austrália. Poxa, que é alguém que está acontecendo. O que o que está fazendo que está perdendo a voz? Não pode perder um pouco a voz. Uma semana, não sei. Ela está ficando cada vez pior. A Mercedes e a Ferrari dividiram o pódio. O Mercedes ia ganhar. Aconteceu um problema nos boxes, ganhou a Ferrari. Mas o mais importante foi Alonso. Alonso voltou com a McLaren e voltou o glamour à Fórmula 1. E eu tive o privilégio de ver, no final da prova, o meu ídolo da Fórmula 1, já aposentado, Marco Weber, entrevistando os pilotos. Eu conheci Marco Weber numa corrida em São Paulo, no Grande Prêmio Brasil, que o Vettel, da Red Bull, deixou ele vencer. E o Marco Weber tem um filme, Os The Best, The World, Os Melhores do Mundo, que eu me inspirei para fazer a capa do meu livro. Eu não sou parecido com o Marco Weber, mas naquela foto, Antares e Martins fez o possível para ficar mais próximo. Quem é que ganhou ontem a Fórmula 1? Ganhou o Vettel da Ferrari. Agora, a Ferrari é uma lenda, né? Desde 57, quando começou a Fórmula 1, a Ferrari tem todas as corridas, todos os campeonatos. Faz 61 anos. A história dessa escuderia é maravilhosa. É muito forte. Só falta aprender a fazer carro. Pô, fazer carro. O que ele não acha a Ferrari ruim? Não, o Ron, o da Ferrari, foi patenteado. É bom, mas o Vitorino entende muito, né? Sabe tudo. O Vitorino é especialista. Que isso? Especialista. E o Grêmio ganhou a Avenida, né? Bom. 300 a 0, né? Eu esperava, né? E levou a vantagem para ele, né? Era o mínimo que eu esperava. Que é mais esse seu paletro. Não, eu quero convidar todas as pessoas que gostam de futebol, que nem eu, a torcer para os irmãos amanhã de tarde. Eu já estou com a minha camiseta pronta, que eu vou trazer aqui para o nosso programa. Vai ser do Otamendi, que é meu ídolo do Manchester City. Eu sou argentina na Copa do Mundo. Não vou torcer para essa CBF. Essa CBF é a coisa mais corrupta que eu vi. Sabia quando uma federação... Então, mas tu sabe que... Tu acha que... Tudo bem, tudo bem. Mas nós estamos morando no Brasil. Tá, mas eu também não... É a hora de dar o tanto para assistir o que é. Argentina e Espanha amanhã no Estadio Atlético de Madrid. Não vou torcer para o Brasil. Brasil e Alemanha. Vou torcer para a Mércia também. Senhores, amanhã assistam Brasil e Alemanha, os dois maiores vencedores de Copa do Mundo e as duas maiores seleções do planeta. Tenho dito. Estão com a louca. Eles têm ciúmes, os irmãos. Pronto. Desculpa de estar falando com a chefe. Não, eu confio. Não, não, não vai querer pão de queijo da mãe. É meu. Que mania que ele tem de querer comer o que é meu. Já comeu quatro. Eu não sei. Eu não comeu quatro. Comeu dois. Mostra o estojo para o telespectador. Mas o senhor tem esse tamanho aí? Mostra o estojo para o telespectador. Ele vende outros doces, seis doces. Não, não, Alec. Ele vende. Eu não posso comer dois. Vai lá no posto, te dá com o cara. Vai lá, faz logo. Quer fazer logo para comer pão de queijo? Fazer logo para comer pão de queijo. Nós estamos vendo a Venezuela aí. Venezuela Beach. Que horror. A Magda fala, mas todo sábado a Magda está na UDES tomando o Moet Chandon. O telespectador. E Moet Chandon. Moet Chandon mesmo. Tentaram nos aplicar uma Moet Chandon Ice. Achei horrível de pó levar. Você não gostou? Não. Você sabe contar uma champanhe? Não, tem coisa que eu não gosto. E depois vai para o postinho e comer pão de queijo? Não. O postinho é outro dia. Ah, é outro lanche. Postinho, não. Outro dia, não. Esse dia da Moet Chandon. Senhoras e senhores, e eu que sou do Jabá. Presta atenção. Esse dia... Não tem nada que ver. Esse dia que eu fui tomar cerveja, foi um outro. Sábado passado eu fui tomar café, o Chiquão foi tomar café, eu comi sanduíche. É, um sanduíche maravilhoso. Não, não tem safado. Porra, vocês não gastam super caro então, né? É o Jabá. Vai lá. É o Jabá. É o Jabá. O Chiquão ganha até o micro-ondas da Magda. Tá, para aí. Não, isso foi um presente. Um presente, me dá um presente. É o Jabá. Vamos deixar bem claro. Vamos comprar uma parte do meu livro, Vivendo a Noite com o Chiquão dos Pédios. Gente, rapaz, a gente não está na sala de casa. Dá para fazer em 30 minutos. Preste atenção. Presta atenção para o Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa. O Vitorino não está em nada aqui, nada. Não existe Jabá em espécie alguma com o Anjo. 33. Certo. Não, não. Eu vou lá, pago tudo que eu imagino. Eu não sei se ela paga ou não paga. Eu pago, claro que eu pago. Eu só pago. Não, mas esse eu não vou pagar. Parem de falar mal do Vitorino. Já atropelei, desculpa. Não, fala. Ele não precisa pagar mulher, diz a Madalena de Montenegro. Ele só está fazendo o clima, diz isso. É para o táxi. Aí o nosso telespectador disse, boa noite. Fora as notícias e informações que vocês nos passam, o que eu acho mais bonito é o relacionamento entre vocês. Mas... Que legal. Se vocês vissem bastidores, como é que é? Sabe o que o Júnior Sendeiros de Porto Alegre falou? Boa noite, amigos. Para o Brasil, faltou um general como Augusto Pinochet. Abraços. Isso é verdade. Isso é verdade. E o Nolocaz. Pinochet não tinha essa moleza. Alessandro de Gravataí disse o seguinte, boa noite. Parabéns pelas opiniões bem colocadas e esclarecidas da bancada hoje. É, hoje. Eu espero uma intervenção militar desde 2014. Alessandro de Gravataí, general Morão. Dona Magda. O senhor, seu Marni Bacel. A grande notícia internacional foi a prisão, a prisão na Alemanha, do ex-presidente da Cataluña, o senhor Carlos Puidemont. Verdade. Que foi preso na Alemanha por solicitação do governo de Madrid, né? Por secessão, por ter criado um plebiscito que dizem ser contra os princípios da União, os princípios da Espanha. Depois Madrid criou o plebiscito e perdeu. Muito bem. E nós encerramos o nosso programa com essa informação. Então, voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, bons sonhos e amanhã a gente se encontra outra vez. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.